Os médicos disseram ainda que os contratos dos plantonistas são feitos diretamente com o hospital. Em relação aos salários atrasados, incluem honorários médicos, exames, centro de tomografia e raio-x. Sendo que estes dois últimos, a dívida chega a quase 700 mil reais. Ainda há atrasos no repasse de AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Por meio desta nota, a direção do hospital informou que o atraso do pagamento se refere apenas à Autorização de Internação Hospitalar, cujo repasse é feito pelo Ministério da Saúde. A direção esclareceu ainda que estão sendo feitos todos os esforços no sentido de encontrar uma rápida solução para o problema. Outra denúncia recebida foi sobre os atrasos de salários do PAN, que segundo os médicos, é de responsabilidade da Prefeitura. Tchau! Tchau! Tchau!